Música Salve rapaziada, aqui é a Razuki com o desde o Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Hoje um vídeo rapidão aqui mostrando os personagens Eu vou desbloquear hoje o Elmer Elmer que é ali o fiel escudeiro ali, o capitão, sei lá como é que é o nome do título dele Do príncipe Telden, ele fica ali o tempo todo dando total apoio pro brother dele Ah, deixa eu mostrar no mapa direito onde é que eu tô, eu tô aqui em Isengard Isengard aqui, nesse ícone a gente vai encontrar o Telden Vamos lá Já temos muitos personagens Opa O jogo tá fazendo andar à toa E o Telden tá aqui só de rolê E aí Telden Vamos comprar ele aqui, custa 200 mil E ele já vai ali Pro nosso plantel, pro nosso hall de personagens Vamos ver aqui, vamos ver aqui Telden Tá lá, olha que legal velho A roupa dele tá bem maneira Né Deixa eu ir pra outro lugar aqui que é mais Mais fechadinho que a gente consegue Viver melhor Deixa eu ir pra Hobbit Town aqui Hobbit Town sempre funciona né O único problema é que sempre que eu venho pra Hobbit Town Meu vídeo pega um flag por causa da musiquinha do Hobbit, acredita? É, ouço o maluco O bagulho é louco velho Aí, pronto, aqui Tá aí, esse é o Telden Ele também tem espada Ué? Todo mundo tem espada de rua, né? É festa Festa da uva essa porra O que é aquilo ali que apareceu? Ah, não é cabelo não, mano É o bagulho de trás da armadura Muito legal Esse personagem aí Com certeza você vai querer ter aí Entre os seus Personagens aí pra jogar Beleza? Vídeo rapidinho aí Só mostrando aí o personagem Espero que você tenha gostado Fica ligeiro aí Que daqui a pouco a gente volta Trazendo mais detalhes Do jogo Lego Senhor dos Anéis Firmeza? Se você já é inscrito Muito obrigado pela parceria Vocês são demais mesmo, né? Inscritos São meus amigos, velho Gosto de dizer que eu não tenho seguidores Que eu tenho Brothers Tenho amigos Que me ajudam aí Em troca de vídeos maneiros Que eu faço com todo carinho Pra vocês Se você não é inscrito Dá uma olhada lá No canal do EZ do Atari Quase dois mil vídeos Trazendo aí Só a nata Dos jogos Lego, mano O melhor canal de Lego Que vai ter no YouTube É o EZ do Atari Com certeza Vai lá Confere Se você gostar Se inscreve Se não Fala Ah, Hazuki Comenta aí Qualquer vídeo Fala Hazuki mentiroso E aí eu vou saber que Não agradou E chorarei na pia Chora na pia Valeu E aí eu vou saber que é isso